Olá, bom dia. Sexta-feira, 26 de fevereiro, estamos no ar com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff está a caminho de Santiago, no Chile. Ela vai se encontrar com a presidente do país, Michelle Bachelet, e também deve se reunir com empresários. Da capital chilena, o repórter Leandro Alarcon tem as informações. Olá, bom dia. A previsão é que a presidenta Dilma Rousseff chegue aqui a Santiago, capital do Chile, por volta de meio-dia. Em seguida, ela participa de uma oferenda floral a Bernardo O'Rings, militar que fez parte do movimento de independência chilena. Depois, a uma da tarde, vai ser realizada a cerimônia oficial de chegada da presidenta Dilma Rousseff aqui em Santiago. Em seguida, ela participa de um coquetel e, mais tarde, de um almoço oferecido pela presidenta chilena, Michelle Bachelet. Às três horas da tarde, Dilma tem uma reunião privada no Palácio de La Moneda, que é a sede do governo chileno. E, em seguida, às quatro horas da tarde, está prevista uma declaração à imprensa. O último compromisso da presidenta Dilma Rousseff aqui em Santiago, nesta sexta-feira, é uma reunião com representantes de empresas brasileiras aqui no Chile. De Santiago, Chile, Leandro Alarcon. Energia elétrica mais barata. Quem tem os detalhes é a repórter Ana Gabriela Salles. Bom dia, Ana. Bom dia, Jaime. Pois é um alívio aí para o bolso do consumidor. Isso só vai ser possível porque, com as chuvas e o aumento do nível de reservatórios das usinas hidrelétricas, o governo pode, então, desligar as termoelétricas, que custam mais caro para gerar energia, o que levou aí ao aumento na conta de luz. Bom, então, ontem à noite, o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, anunciou o desligamento de 15 termoelétricas já a partir do mês que vem. Então, em março, a conta de luz já passa da bandeira vermelha atual para a bandeira amarela. E em abril, o ministro anunciou que serão desligadas outras termoelétricas e, finalmente, passando aí para a bandeira verde. Isso significará uma economia adicional àquela já anunciada em 3 de fevereiro, de mais 8 bilhões de reais ano. Para o setor. Continuará ligado no sistema 12 mil megawatts de usinas cujo CVU é abaixo de 250 reais megawatt-hora. Isto até o início do mês de abril, quando nós estaremos saindo do regime de bandeira amarela e entrando no regime de bandeira verde. Em abril. Em abril. Nós desligaremos as térmicas que estejam acima de 211 e entraremos em regime de bandeira verde. E a presidenta Dilma Rousseff gravou um vídeo para a rede social Weibo, bastante popular na China. Na apresentação, a presidenta convida os chineses a visitarem o Brasil durante as Olimpíadas. Convido vocês, a partir de 5 de agosto, a virem ao Brasil e, junto com os torcedores do mundo inteiro, acompanhar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro. Aqui, vocês poderão viver a alegria e sentir a energia do povo brasileiro. O Brasil inteiro aguarda os atletas e os torcedores chineses de braços abertos. Um grande abraço. Zai Jin. E já está disponível o programa para o preenchimento da Declaração do Imposto de Renda. Para fazer o download, basta acessar o site receita.fazenda.gov.br receita.fazenda.gov.br A declaração deve ser enviada a partir de 1º de março e o prazo para a entrega vai até 29 de abril. Creches de todo o país contam com recursos da Ação Brasil Carinhoso, do governo federal. O dinheiro é para a compra de materiais e investimento em infraestrutura. Já o pagamento do pessoal fica por conta dos estados e dos municípios. Essas crianças passam metade do dia brincando e aprendendo nesta creche de Valparaíso, Goiás, cidade a cerca de 40 quilômetros de Brasília, enquanto os pais estão no trabalho. Esta é apenas uma das instituições de ensino beneficiadas pelo repasse, feito pelo governo federal, de 203 milhões de reais da Ação Brasil Carinhoso, que prioriza creches que atendem crianças que recebem o Bolsa Família. O Brasil Carinhoso foi criado em 2012 com a ideia de reduzir a desigualdade no acesso a creche. Foi repassado entre 2012 e 2014, 1 bilhão e meio de reais diretamente na conta dos municípios. A prefeitura recebe o dinheiro do programa e senta com todos os diretores da educação infantil na Secretaria de Educação junto com a coordenadora desse projeto. E a gente vai dando sugestões de compras. Aí então eles efetuam a licitação, compram os materiais e enviam para as escolas. A liberação de recursos vai para 2.600 cidades de todo o país atendidas pelo programa. Nós adquirimos berços para as crianças, nós adquirimos colchonetes que estavam já muito velhinhos, compramos fraldas descartáveis, compramos jogos pedagógicos, brinquedos. Os recursos do governo federal vão diretamente para complementar a compra de materiais e infraestrutura das creches. Os estados e municípios são os responsáveis principais pelas creches e entram com os recursos para a infraestrutura, além de garantir o pagamento de pessoal. O FNDE, junto com o MDS e com o Ministério da Educação, vão verificando no que ele está utilizando esses recursos quando ele presta contas. Voltamos às 11 da manhã com outras informações. Acompanhe as notícias do Executivo Federal também em nossas redes sociais. twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue a NBR, a TV do governo federal.